Conhecendo o Aedes, transmissores de arbovírus. Os mosquitos transmitem agentes infecciosos de diversas doenças que se tornaram grandes problemas ao longo da história da humanidade. Conhecidas como arboviroses, seus agentes denominam-se arbovírus e possuem diferentes características moleculares. Dentre as arboviroses transmitidas por mosquitos de maior incidência no ambiente urbano, destacam-se a dengue, a zika e a chikungunya. Coincidentemente, são transmitidos pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. A dengue representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo, desde os anos 80. Especialistas da Organização Mundial da Saúde estimam que mais de 2 milhões e meio de pessoas estão sob o risco de contrair uma dessas enfermidades. Os vírus da dengue e da zika estão classificados no grupo dos flavivírus e o vírus da chikungunya no grupo dos alfavírus. Em relação ao vírus da dengue, existem 4 sorotipos, que são diferenciados entre si de acordo com suas características genômicas. São conhecidos como dengue do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e do tipo 4. O vírus chikungunya possui 4 genótipos, oeste-africano, leste-centro-sul-africano, asiático e oceano-índico. No Brasil, até o momento foram detectadas as linhagens asiática e hexa. Quanto ao zika vírus, até o momento são conhecidas e descritas duas linhagens do vírus, uma africana e outra asiática. Os vírus da dengue, da zika e da chikungunya são transmitidos aos seres humanos durante a picada de fêmeas de mosquitos do gênero Aedes. A espécie Aedes aegypti é a mais envolvida na transmissão desses vírus. Os mosquitos da espécie Aedes aegypti foram disseminados pelo planeta a partir do continente africano. Com o estabelecimento das grandes rotas marítimas de comércio intercontinental, essa espécie foi gradualmente ocupando países de clima tropical e subtropical, contribuindo assim para os surdos ou epidemias de febre amarela, dengue, chikungunya e zika, nas áreas urbanas e periurbanas desses países. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br